Um lado, um outro, um lado, um outro, só vocês me contem ao seu. Se todos os filhos, porque você não sabe, todos os filhos que eu não sabe, nada de eu desistir, nada de eu desistir, nada de eu desistir, nada de eu desistir, nada de eu, E todos os últimos que eu entrego amém Todos os meus sonhos que eu entrego amém Pra fazer vocês esqueciam de um mundo Pra fazer vocês apaixonados por mim De novo Pois é, meninas, que sempre foi a minha canção